Aplausos Nenhuma matéria é eterna Podes acreditar Apenas espíritos é o que sobrarão E quando a hora chegar Nos céus verás um grande clarão E ele, o anjo rebelde do amor Com sua guitarra Eletrificará todos os pensamentos Com lindas canções de paz e amor Será o dia da união E a noite do rock and roll Vídeo, quero embora Isso aí é seu, meu? Vamos ficar aqui agora com Edu Viola E Patrícia Calypso Boa noite Boa noite Boa noite Primeiro Uma canção triste Aumenta o vinte, o vinte Tchau Alô, 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 alô Aumenta, aumenta aí Pode, pode, aumenta, aumenta Aumenta Alô, alô, alô Aí, tá ok Só dá pra começar se tiver um silêncio Só, só assim Meu amor Meu amor Meu amor Edu Edu Edu, agora esse pessoal É difícil trabalhar com eles ou não? Eles dão trabalho assim na hora da gravação Como é que é? Hum Eu acho, inclusive, que as pessoas Elas são Muito Cordatas Pespicazes Sabem como bater palma Sabem como vai ar Vejam na panela da branquinha amarela 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 Isso daí é que é legal Isso daí é que é legal Isso aí é que é legal Vocês ficaram irritados Pelo menos vocês tiveram algum sentimento Nada, nada, nada Sabe de uma coisa? Nós não vamos pagar nada É isso aí Nós não vamos pagar nada Só isso Tchau E... E... A vida de Edu da Viola está no fundo do quintal. São as ferramentas e a madeira herdadas do pai índio. A mãe branca, cantora lírica, deu a ele o interesse pela música. O ofício de consertar e inventar instrumentos começou aos três anos de idade, quando Edu quebrou a viola que ganhou de um tio. Só os projetos guardados lembram que um dia ele foi arquiteto, até voltar ao fundo do quintal. Os olhos, o cérebro, a mão, os grandes instrumentos de precisão que você tem, todos aqui usamos muito, e sabemos que dá resultado surpreendente, o fato de a gente ter essa faculdade de fazer assim, que a gente tem mais que as outras. A gente consegue fazer assim, todo o ser humano faz isso, então faz o resto também. Instrumentos exóticos e de artistas famosos passam pela oficina de Edu, e tem com ele uma relação afetiva. A minha relação sentimental com a madeira são as madeiras que meu pai deixou para mim. Sabe, que aí essas me emocionam, que são madeiras que eu uso, que nem eu estou fazendo esse instrumento, estou usando essas madeiras. Essas madeiras tem 60 anos, que ele guarda para mim. Um violão de três braços, uma espécie de alaúde e outro de bandolim, são algumas das criações de Edu da Viola, que pouca gente vai ver. Vocês consideram músico? Eu acho que eu me considero música. 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 Obrigado.